Olá pessoal, o Padre vem gravar e vem de moto, uma moto grande que ele tem. Opa, isso é velho, é a troca daquela f***, como é que vai vir, vai vir, vai vir, pode avisar o pessoal que vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Viu aí? Quase que não chegava em tempo para rezar a missa, mas pode convidar o povo, que eu já estou subindo para parar. Olha lá pessoal, a moto do Padre só pega na banguela, não é Padre? Só pega no empurrão, é uma peleja medona. Olha lá, olha lá. ARIFFICADA ARIFFICADA ON Só deu pra chegar, também os fiéis não tá dando mais nada, não tem nem como botar combustível. Agora eu vou-me embora véi curuca, e você não vai ver esse véi aqui tão feio, talvez mais nunca viu véi? Eu não disse véi, eu não disse que um dia você ia perder esse véi? Vai véi, vai véi, você não demora nada, você volta pra trás. Eu mostro a você véi, eu mostro a você, que você não vai ver esse véi mais aqui, viu? Eu não vou morrer de trabalhar pra você, de arrumar as coisas pra você, e você jogando fora, e eu morrendo de trabalhar, véi desmantelada. Vai véi desaba, eu vou-me embora, não vem tão feio, você agora perdeu esse véi, arranja um véi que nem eu mais, arranja. Ah, só que não arranja até hoje, véi desça, agora não arranja. Peraí, 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 peraí. Que negócio é esse aí? O que é que tá acontecendo? O que é que foi pra vocês viram? Eu não já disse o senhor o medo de impunidão que tem ali em cima andando na serraria? Marmita, vai indo, não vai indo, vai indo, vai indo, você não vai viver em cima, não vai nenhuma. Vai mamãe! Man Earth! Porque ele é bonito, não vai ir você quer conselho, porque ela é bonita. Ele é bonito e significa o que falei sem ele kel lovely, o que é feito? Porque o que 참 é bonitos, véi! ai papai ai papai ai papai ai papai ai papai ai papai o menino me carregou sim senho, oi tá bonito hoje ó, eu vou dizer, oi é que nem é que nem gato comendo em mião ele, ele dá a unhada esconda a unha. Se o cabra não for esperto o cabra fica sem nada Tamar você e Tamar saindo continue abraçando antes de se chegar nós chegamos né se sair você pega não se sair ainda seu zemiro bora dar uma antisa nele para poder para você não atacar para poder respeitar a mulher de homem isso é briga né Tamar para poder respeitar a mulher a mulher muito séria vim rapaz vim ai peiga seu cérere está esflipando florzinha agora seu cio se encheu solta florzinha o menigo é um mendigo é um mendigo que mendigo que mendigo não é seu Antônio rapaz é porque eu vesti essa roupa essa roupa chique rapaz que me der de presente mas quer dizer que é seu Antônio é seu Antônio da serraria é doido o que é seu Antônio bora dar uma antisa nele quer dizer seu Antônio que você está vestido assim para esflipar as mulheres esflipar o que é seu Zenildo tem um morro nela aí seu Zenildo viu seu Zenildo o seu Antônio é que nem gato é comendo e liano esconda a lua vamos dar uma pista eu não sei nem o que é isso mais vamos dar uma pista agora tem que apanhar para não ter respeito a mulher serra da pessoa segure ela em frente a rocha você acertou foi eu não sei futuro eu não disse eu não sei futuro você acertou foi era eu não sei se eu não sei seu Zenildo se eu não sei pera ai então eu lasso você seu Zenildo você vai apanhar agora vai você sai quando você vamos simbola seu Zenildo e cadê Flóssimo hein eita Marcelo e você acha que vai me matar foi lá pássia na orelha tem que ir essa eu acho que ia brigando nele de verdade é? acaba que eu sou mais do que brigando, é verdade aquela hora ali eu caí, não foi porque eu quis sobre isso agora seu Sérgio, que já está ficando tarde seu Sérgio um convidado chega e nada está bem agora eu vou dizer uma coisa a você diga só nós já fizemos nós já fizemos de tudo para poder ganhar dinheiro seu Sérgio e não tem vizinho, nós já botemos broca já fazemos de tudo e não tem vizinho agora dessa vez o negócio vai dar bom para eles seu Sérgio, agora dá bom seu Sérgio aqueles meninos nasceram para brilhar seu Sérgio, você não vê que voz linda e maravilhosa deles não seu Sérgio, olha quando eles começam a cantar seu Sérgio eu me arrupei tudo isso seu Sérgio, você acredita seus inóis que aonde eu tenho cabelo fica arrupiado seu Sérgio ah pois é, é porque os homens cantam bem seu Sérgio oi, 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 dessa vez o negócio vai explodir e nós vamos ganhar o mundo seu Sérgio, o mundo inteiro oi 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 oi